Música Policiais militares do Rony conseguiram recuperar nesta noite agora de segunda-feira esta arma de fogo, olha, brasão da polícia civil, uma arma de fogo que estava em poder de um jovem em que os policiais, mas ao avistarem ele descendo de uma motocicleta de mototaxista, indo para outra moto, de um outro mototaxista, já gerou uma suspeita, né? Estou aqui com o cabo Aquino, policial que comandou essa guarnição nesse momento, nessa abordagem na atitude suspeita desse rapaz e encontrou essa arma de fogo que pertence à polícia civil do estado do Piauí, é isso cabo? Positivo, estava fazendo rondas ostensivas ali, próximo ao Hiper, na Presidente Kennedy, Quando nos deparamos com um cidadão que ele desceu, ele desceu de uma mototaxi e foi para outra mototaxi, gerou aquela situação e fizemos essa abordagem e encontramos ele com essa pistola, que tem um brasão da polícia civil. Bom, agora a informação que a polícia militar teve é que neste final de semana um veículo de um policial civil havia sido arrombado e a arma teria sido levada. Possivelmente seja essa a arma de fogo? Pode ser que seja essa arma aqui, foi na sexta-feira, salvo engano, arrombaram o carro e levaram a arma que estava dentro do carro. E o elemento, vocês já fizeram levantamento, se ele tem alguma passagem pela polícia? Ele disse que não tem passagem, o rapaz tem 19 anos de idade. 19 anos, expulsou algum tipo de reação no momento da abordagem policial? Negativo, quando nós chegamos para abordar ele, ele por si só falou que estava armado e foi logo deitando no chão. Bom, já facilitou o trabalho da polícia, né? Já foi anunciando que estava armado, já foi seguindo o procedimento correto, que é deitar no chão quando está sendo abordado e está armado. O procedimento correto é esse, que a polícia vai ter que fazer, imobilizar o criminoso, a pessoa que esteja com porte legal de arma, ele já facilitou o trabalho da polícia, é isso, cara? Isso mesmo. Chegou, deitou no chão, fizemos a abordagem e encontramos essa pistola aqui. Bom, então, a polícia militar, os policiais do Rony, apenas nesse começo de ano, já conseguiram fazer a apreensão de inúmeras armas de fogo. A sua equipe, por exemplo, já nesse período de ano novo, fez a apreensão de quatro armas de fogo, sendo que essa agora é uma arma de fogo pertencente à polícia civil. Trabalho positivo do Rony, né, Iscaba? Positivo. Pistola, municiada aqui, olha, todos os cartuchos aqui da pistola e aqui o brasão da polícia civil do estado do Piauí, nessa arma de fogo, uma pistola .40, que foi agora recuperada pelos policiais do Rony. Rony na rua é bandido na cadeia. Rony na rua é bandido, né, Iscaba? 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 Tchau.